Bem-vindos novamente, esse é o Nossa News, seu plantãozinho de cultura pop com tudo que está rolando no mundo do entretenimento. Nossa News é feita em parceria com o Judão. As notícias de hoje você tem mais detalhes nos links que estão na descrição desse vídeo. Antes das notícias de hoje, temos mais um recadinho pra você. E aí pessoal do Nossa News, vamos falar de coisa boa? Vocês sabiam que o 4 Coisas tem um grupo de WhatsApp só pra falar de cultura pop? Além do grupo principal onde você tem informações, bate-papo e interage com várias pessoas legais, você também tem grupos temáticos, onde você pode escolher seu bate-papo por tema. São grupos de cinema, TV e séries, música, cultura japonesa, super-heróis e HQ, games e a sala VIP. Onde só entra quem é realmente sócio da Sociedade de Consumo Pop. É só adicionar esse número aqui e você já tá dentro. Vem pra Sociedade de Consumo Pop no WhatsApp. É isso aí, as notícias de hoje são... Leonardo DiCaprio envolvido com o Capitão Planeta! Red Dead Rendition 2 vai sair! Mera, a senhora com a mãe revelada! Tudo isso e muito mais depois da vinheta aqui no Nossa News, porque tudo pra vocês é nossa! E Leonardo DiCaprio, que finalmente tem seu Oscar, está envolvido na antiga ideia de se realizar um filme longa-metragem de O Capitão Planeta. No momento, a Paramount finaliza a compra dos direitos do personagem clássico dos anos 90. Se tudo der certo, DiCaprio vai produzir o longa ao lado de Jennifer Davidson Killoran, enquanto John O'Meatt e Glenn Powell assumem a responsabilidade do roteiro. DiCaprio, por enquanto, está envolvido apenas atrás das câmeras. Não há nenhuma notícia e nenhum sinal de que ele vai ser ator nessa produção. Com os comentários, Lucille. Esses foram os comentários de Lucille, o taco de beisebol mais ecológico do Brasil. E Red Dead Randation 2 já está saindo, sequência do famoso jogo de Faroeste. Teve seu trailer divulgado nessa quinta-feira, dia 20. Vamos dar uma olhadinha. O jogo foi desenvolvido pelos mesmos criadores de GTA V e promete um desafio implacável no sertão norte-americano. O jogo terá uma vasta jogabilidade e uma experiência online completamente nova, além do trailer, a Rockstar já tinha divulgado imagens conceituais dos cowboys, armados com seus revólvers e espingardas. O primeiro, Red Dead Randation, é de 2010 e é considerado até hoje um dos melhores jogos de todos os tempos. Lançado originalmente para o Xbox 360 e o PS3, o jogo conta a história de John Marston, um ex-criminoso que aceita se tornar um caçador de recompensas do governo americano para salvar sua esposa e seu filho. A sua continuação, Red Dead Randation 2, sairá para o Xbox One e para o PS4, entre setembro e dezembro de 2017. Em julho, o jogo original se tornou compatível com o Xbox One através da retrocompatibilidade da Microsoft. Chegou a hora do nosso giro de notícias! The Walking Dead The Walking Dead foi renovado para a oitava temporada. Morreu aos 72 anos Orival Pessini, criador do Fofão. Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 2016. Saiu o visual do James Olsen como guardião na série da Supergirl. The Who vai lançar música inédita, The Girls I Could Had, junto com o remix de My Generation. Marcado para janeiro, o crossover entre Liga da Justiça e Power Rangers. E o Depeche Mode anuncia turnê mundial e o lançamento do novo disco, Spirit. Ainda não foi revelado como Mera, a senhora Aquaman, rainha dos sete mares, vai aparecer no filme da Liga da Justiça. Porém, dia 12 foi divulgado imagens de como ficará o visual da super-heroína da DC Comics. A foto foi liberada junto com desenhos conceituais da personagem. Porém, antes de comentar essa notícia, vamos ligar o nosso filtro do Snyder-verso. Na foto, a atriz de Diários de um Jornalista Bêbado e Magic Mike, XXL, aparece com pose de modelete, cabelos ruivos e uma roupa, metade armadura, metade escamas. Possivelmente verde. O novo filme da DC vai contar o surgimento da Liga da Justiça e já tem Henry Cavill como super-homem, Ben Affleck como Batman e Jason Momoa como Aquaman. Além de Ray Fisher como Cyborg, Gal Gadot como Mulher Maravilha e Ezra Miller como O The Flash. Liga da Justiça, o filme do Filho da Marta e Seus Amigos, está prometido para 2017. Então essas foram as notícias de hoje e a gente volta semana que vem com mais novidades. Eu sou o Pablo Peixoto e esse é o Nossa News, porque tudo pra vocês é nossa!